Olá, meus amigos, sejam bem-vindos. Eu sou a Silvana, este é o canal Ciana Atelier. Tô aqui numa posição nova aqui da câmera, vamos ver se dá certo. Cortei quatro pedaços de uma fita número 9 de 20 centímetros. Dois desse eu vou fazer um laço catavento. Eu vou juntar as duas partes assim, ó, pontinha com pontinha aqui e aqui. Vou posicionar aqui na máquina. Tá um pouco complicado que a máquina tá na minha, a câmera tá na minha frente aqui, tá, gente? Então, ó, posiciono aqui. Minha máquina é número 9, não comporta essa largura, porém, a gente dá jeito de fazer, ó. Eu vou fechando e vou abaixando aqui, ó. E fechei, tá? Venho com a linha, passo ela aqui. Encaixo o elástico ortodôntico aqui. Tem uma câmera aqui na minha frente, tá, gente? Por isso que a coisa tá pertinho assim. Eita, que passou pelo lado de cá. Peraí, aqui. Tem que dar jeito pra tudo. Encaixei aqui embaixo, aqui eu venho com o meu nó cirúrgico, aperto, mais um nozinho por cima, aperto e pronto. Aqui eu fiz um laço catavento com uma fita número 9, beleza? Então, eu fiz dois desse, tá, gente? Aí, com a outra fita cortada em 20 centímetros, aqui, ó. Eu vou colocar uma fita fina aqui de 60 centímetros. E eu já fiz um lacinho aqui, ó. Tá? Eu vou ver se eu consigo com essa câmera na minha frente fazer do jeito que eu costumo fazer. Então, aqui, ó, eu fechei, tá? Vou colocar essa fita, esse lacinho que já tá aqui. Vou posicionar o outro aqui, e aí eu fecho os dois, junto com a fita de pescoço, juntas. Tá? E venho com a linha aqui. Mudou o nó. Beleza. Ah, Silvana, por que que você tá com essa peça aqui e não utilizou ela aqui agora? Eu deixo ela aqui, gente. Preguiça de tirar esse trem. Sabe? É um saco desparafusar esse negócio aqui. Então, eu já deixo ela aqui do tamanho do meu laço de pescoço. Às vezes, eu desparafuso, solto um pouquinho aqui pra eu arredar pra frente ou pra trás. E quando isso aqui me incomoda, pra eu fazer igual eu fiz aqui agora, eu só arredo ela pros lados. Tá? Preguiça mesmo de tirar isso daqui. Então, beleza. Agora, nós vamos pra minha mesa aqui, onde vai voltar a ficar mais fácil nossa filmagem. Olha só. Eu cortei três pedaços de 15 centímetros dessa rendinha aqui que tem babadinho dos dois lados. Tá? Dá pra fazer com a outra também. Então, como eu um, eu já fiz aqui, ó, já dei uma adiantada. Eu vou fazer um fuchico normal com esse pedaço aqui, ó, com o meu aplicador de tag. Quem nunca viu vídeo, procura aí, aplicador de tag, cianateliê, vocês vão ver todas as informações, tamanho, tamanho de pino, enfim. Tudo precisa saber, tá lá. Então, aqui, ó. Aqui eu fiz o meu fuchico normal. E esse aqui eu vou fazer diferente. Gente, esse aqui eu vou prender a beiradinha de cima dele. Não vou fazer no meio igual o outro. Ok? Então, tá. Então, aqui, ó. Aqui tá o meu lacinho catavento. Eu vou pegar o fuchico normal e vou colar ele aqui no meio do lacinho. Aqui, gente, quem quiser enfeitar a beiradinha de fita, fica à vontade, tá? Peguem a ideia. Peguem a ideia e arrebenta a boca do balão aí, faz mais bonito. E nesse lacinho aqui, ó, eu vou colocar esse leque, né? Que é só metade de um fuchico. Eu vou pôr a cola aqui e vou encaixar a rendinha aqui, ó. Com as beiradinhas viradas pra dentro, tá vendo? E aí vem a minha sugestão. Dia dos pais. Né? Aqui, aqui, aqui e aqui. Beleza? Então, quem gostou, deixa um like bem gostoso aí pra nós. Se inscreva no canal, ativa o sininho. Não é dia dos pais? Tira isso aqui e coloca um chatom qualquer e usa isso aí o ano inteiro. Tá, gente? Sugestão pro dia dos pais, mas é pra gente usar aí o ano inteiro. Um conjunto muito bonito. Beijo grande, fica com Deus, até o próximo vídeo.